Música Saudações galera do PVZ3, eu sou o GW No vídeo de hoje nós faremos uma tier list com todos os zumbis que foram apresentados no game até o presente momento Estou gravando esse vídeo no dia 17 de julho de 2024, tá? O último zumbi lançado foi esse daqui, o Paisagista, tá? Então se você estiver vendo no futuro, provavelmente novos zumbis já devem ter aparecido Aí eles não vão constar nessa tier, não sou eu que esqueci, tá? Não precisa vir me xingar nos comentários não Enfim, eu já fiz vídeo ranqueando as plantas, né? Foi inclusive antes do lançamento do Soprogumelo, né? Que eu fiz a tier Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui nos cards, ok? Essa tier eu peguei na internet, por isso que tem umas imagens aqui muito estranhas Não sei porque tem dois zumbões E esses últimos zumbis aqui eu tive que adicionar por minha conta, né? Porque é uma tier que não está atualizada, ok? Então é isso, a gente vai classificar Eu nem mudei os nomes aqui não Então, basicamente vai ser por dificuldade, né? Enfim, os zumbis mais difíceis Que são mais marcantes, digamos assim, né? Que você sofre um pouco mais pra lidar Eu vou colocar nas tiers superiores E aqueles zumbis mais assim, sem graça Que não tem assim, muita dificuldade pra lidar com eles Eu vou colocar nas tiers inferiores, beleza? E lembrando, né? Eu vou fazer isso aqui baseado na minha experiência Ao longo do tempo, né? Joguei aí a beta atual desde o início Estou jogando, na verdade E ela já passou por diferentes fases, né? Pra você que não acompanhou Houve ali uma época que as fases estavam muito difíceis Eu sofri bastante E ultimamente até que está bem mais tranquilo Então eu vou classificar aqui de acordo com essa minha experiência Tá? Você aí que vai jogar hoje Provavelmente você não vai sofrer tanto como eu sofri Mas enfim E sem contar também que no momento ainda não foi feita Aquele negócio que você pode escolher as plantas, né? Por enquanto eu sou obrigado a levar as plantas Que o jogo define pra mim em cada fase Então é baseado nisso que eu vou fazer essa tier list aqui Ok? Vamos começar com o zumbi básico, né? Aqui está numa ordem meio esquisita Mas enfim Tem esses dois zumbis aqui que são os zumbis básicos Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar de zumbi básico Só esse aqui que tem cabelo, tá? Esse careca aqui pode ser o reboque, né não? Então o zumbi básico Não oferece muitos riscos, né? Um zumbi bem tranquilinho de você lidar O mais de boa de todos Vem ali numa velocidade padrão Não oferece muitos riscos, tá? Então eu vou colocar ele aqui na tier E, ok? Depois, vamos passar pro cabeça de cone, né? A imagem do cabeça de cone aqui que o cara usou Tá horrorosa, né? Olha só que coisa feia Mas enfim O cabeça de cone é um pouco mais resistente que o zumbi básico, né? Você tem que destruir o cone pra depois lidar com ele Aí ele vai se transformar num zumbi básico Mas também não é nada muito absurdo, não Vou colocar ele aqui na... Por enquanto na tier C, tá? Nessa de cima aqui Dependendo depois eu posso fazer reajustes Isso aí Depois a gente tem o cabeça de balde, né? Que é mais resistente ainda que o cone O balde, ele já oferece alguns riscos pra você, né? Porque você tem que destruir esse balde antes Se não for fase com água, né? Se você não puder usar uma vitória... Uma emaranhalga, por exemplo Você não vai conseguir matar ele instantaneamente Aí você vai ter que causar dano ali Devagarzinho Se muitos zumbis aparecerem Isso pode ser um problema, né? O balde, inclusive O repolho boxeador não tanca, né? Se vier um balde só Ele pode destruir o repolho Coisa que o cone, por exemplo, não faz, né? O repolho tanca o cone Mas enfim E também muitas plantas não conseguem lidar com o balde com facilidade, né? Por exemplo Junco relâmpago não mata Dispara ervilha, não mata, né? Você requer aí um pouco mais de... De atenção pra lidar com ele Vou colocar na tier B, ok? Muito bem Então esses aí são zumbis bem basicões Depois vamos pro zumbinho, né? Acho que ele deve ter sido o próximo que apareceu no jogo O zumbinho ele é bem fraquinho, né? Acho que ele é mais fraco que o... Que o zumbi básico Só que ele vem mais rápido, né? E aí pelo fato de vir mais rápido Dependendo das plantas que você tem, né? Que você pode usar na fase Você vai sofrer pra lidar com o zumbinho, né? Se você puder levar aí um junco relâmpago, né? Que causa dano em área, facilita Mas dependendo das opções Pode ser complicado Ainda mais em grandes quantidades, né? Zumbinho oferece um certo risco Mas não é nada muito absurdo, né? Geralmente você consegue lidar com ele com facilidade Pelo fato dele vir mais rápido Eu vou colocar ele aqui na C, tá? Aí você vai falar assim Ah, mas o cone é mais resistente que o zumbinho? Como é que você botou no mesmo atir? Como eu falei, não estou classificando por resistência, tá? E sim uma média geral O zumbinho é muito mais fraco que o zumbi básico Porém, em grandes quantidades Ele vai oferecer mais risco pra você Dependendo das plantas que você usa, tá? Mas não é nada muito absurdo Então por isso que eu vou deixar na tier C Acho que não chega no nível do balde, não Próximo aqui nós temos Eu acho que foi o zumbi da pomba, né? O véio da pomba e a pomba em si E esse zumbi é aquela coisa, né? Como eu disse Em algumas fases lá do iniciozão, né? Lá da cento e pouco, cinquenta, sessenta, setenta Não lembro direito o número certo O jogo ele mandava você usar repolho puta pra matar esse zumbi, né? Ou então disparar ervilha Tem umas plantas, aquele broto de bambu Tem umas plantas que são horrorosas pra lidar com esse zumbi Se o jogo pré-determina elas Você com certeza vai passar um sofrimento, um perrengue danado com esse véio aqui Porque ele vai lotar o seu campo de pomba Tá? Você vai matar as pombas uma de cada vez devagarzinho Quando você mata uma ele vai evocar quatro E aí já era o seu campo Agora, se você tem um repolho boxeador Um juco relâmpago, né? E claro, se você teve tempo pra plantar essas plantas Plantar essas plantas, né? Enfim, se você conseguiu fazer isso Aí sim, né? Aí ele vai morrer com facilidade Você pode usar uma noz Uma esmagadora, né? Pra segurar ele Ou matar ele mais rápido também Mas, dependendo das plantas Ele oferece um sério risco Eu mesmo já sofri bastante lá no início Hoje em dia Tá bem mais tranquilo Mas pelo fato do que aconteceu lá atrás Eu vou classificar ele aqui no B, tá? Pra mim ele é um zumbi bem problemático Vou colocar aqui Beleza? Agora, em relação à pomba Que é aquele evoca A pomba é fraquíssima, né? Tipo uma galinha da vida Toma um hitzinho e já morre Só que em grandes quantidades Essa pomba vai te dar muito trabalho Porque elas vão acumular ali Vai ter que causar dano devagarzinho Né? Aí, por esse motivo Eu não vou colocar ela na tier E, não Mas eu acho que na C Nascer tá bom Porque Geralmente tem alguma planta Que vai conseguir lidar com elas Tá? Eu acho que o zumbi que é evoca É um pouco pior De repente, depois eu subo a pomba Mas eu acho que na C Por hora tá bom Beleza? O que nós temos aqui Em sequência? Pode ser o zumbi do boliche, né? O bolicheiro Bom, esse cara Ele vai jogar A bola de boliche A longa distância Vai causar dano Nas plantas E aí, depois de Acho que 3 hits Mais ou menos Ele destrói essa planta, né? Dependendo da resistência dela É um zumbi bem problemático E você pode evitar isso Se você usar a folha guarda-chuva, né? Que daí ela vai Ela vai tomar o dano Ela vai pegar o dano, né? Pra ela E aí a planta que tá em volta Vai ser poupada Mas é claro que ela não tem Vida infinita também É um zumbi um pouco problemático Quando ele vem em grandes quantidades, né? Você pode, de repente Perder a fileira Por causa desse zumbi Eu acho ele um pouco problemático Tá? Eu acho Eu vou colocar ele no ar Aqui por enquanto, tá? Ainda mais que ele também É um pouco resistente, né? Já aconteceu De eu perder o campo Com 2, 3 desse cara Depois, qualquer coisa Eu altero Mas por enquanto Deixo ele no ar Pensando em subir O véio da pomba Enfim Seguindo aqui Vamos pro Pro zumbi da boia, né? Um baiano Então Esse zumbi aqui Ele tem Outras duas versões dele, né? O cabeça De cone E o cabeça de balde Além do zumbi básico Eu não coloquei Os três aqui Tá? Eu vou classificar Só esse zumbi aqui Fazendo uma média Dos três Evidentemente, né? Que o cabeça de balde É pior O cabeça de balde de boia É pior Que o básico de boia É claro Mas assim O diferencial desse zumbi É que na água Ele vem mais rápido, né? E na terra Se eu não me engano Ele vem mais devagar Aí por conta disso Pode ser um pouco Problemático De lidar com ele Tá? Principalmente se for um balde Né? Mas é claro Que você pode usar ali Os poderes também Não é nada muito absurdo não Eu acho que eu vou fazer O seguinte Eu vou colocar ele aqui O primeiro do C Tá? Porque o básico E o cone Dá pra você lidar Com facilidade O balde é um pouquinho Mais complicado Então por isso Que eu não vou colocar no E E também como tem Como geralmente tem terra Ele vai vir mais lento na terra E você pode usar também A maranhalga Pra destruir o balde Então por conta disso Vou deixar ele no C Tá? E aproveitando Que a gente tá falando Nessas variações Vamos pro zumbi da corda Que é esse aqui Nessa imagem também horrorosa Qualidade péssima Basicamente é Tipo o corsário O zumbi que vem na corda E ele cai ali Mais ou menos No meio do campo Também tem a versão Cone balde dele Obviamente que O balde é pior Que o zumbi básico Claro Né? E você pode evitar Esse zumbi Se você colocar também A folha banana A folha guarda-chuva Folha guarda-chuva O Arthur já tá me xingando Nos comentários É... Por que você Meio que essa planta Chama folha bananeira Não sei de onde Que eu tirei isso Enfim É... O fato é que Você pode usar, né Essa planta Contra esse zumbi É claro que Você não vai matar ele Instantaneamente Infelizmente A única coisa Que ela vai fazer É jogar ele pra direita Então ao invés De ele cair no meio do campo Ele vai vir lá do início Vai te ajudar um pouco Mas não é lá Grandes coisas também não Esse zumbi Quando cai um balde Né? Ele é bem problemático Tá? Até o cone Também pode ser ruim Dependendo da situação Né? Esse acho que Dá pra colocar Na... Na tier B Beleza? Tier B Eu acho que Tá bom pra ele É Acho que Acho que tá bom Depois qualquer coisa Eu reviso Próximo Vamos lá É... Vou falar agora Do... Esse zumbinho Roqueiro rolante Aqui Né? Esse zumbinho Ele... Ele não é tão resistente Em elevações É que ele se destaca Né? Se você tiver uma rampa De subida Ele vai vir mais devagar Se tiver uma rampa De descida Ele vai vir mais rápido Tá? Mas não é nada assim Muito absurdo não Acho que dá pra lidar Com esse zumbi Com facilidade Eu vou... Eu acho... Eu vou colocar ele No início do C aqui Eu acho que esses zumbis do B São piores Tá? Pelo menos eu não me lembro De falar assim Nossa que zumbi De xingar esse zumbi Por qualquer que seja o motivo Ele apareceu até pouco Nessa última beta Enfim Próximo agora É... Acho que vai ser o devorador Né? Vamos classificar o devorador Bom, o devorador É só o zumbi mais resistente De todos, né? Ele demora demais Pra morrer Você tem que causar bastante dano Geralmente Se você não consegue É na fileira do devorador Que o moro vai passar Né? Ele ainda vai jogar o zumbinho Houve uma época Que o devorador Deu uma sumida Né? Fiz aí umas lives recentes Mais ou menos umas duas O devorador quase não apareceu Mas na minha live mais recente Ele... Ele deu as caras Em quase todas as fases Né? E eu perdi o carrinho Na maioria Justamente porque Ele é mais complexo De você lidar Ainda mais com Certas plantas Né? Se o jogo te dá Sei lá Junco relâmpago Disparar ervilha Broto de bambu Né? Agora estão dando Soprogumelo Aí dificulta ainda mais Né não? Bom, eu vou colocar no S, né? Acho que não tem muito o que falar O devorador é É o pior de todos Do PVZ3 até agora É... Seguindo aqui Eu não sei qual foi a ordem de lançamento Mas Eu vou falar agora Do zumbi dançarino, né? Esse daqui É o dançarino principal, né? Quando ele aparece Ele evoca quatro Desses dançarinos Aqui Na... Na frente Atrás Na fileira de cima E na fileira de baixo Né? O mesmo esquema lá Do PVZ1 Que você já conhece Esse zumbi Eu acho que Dos zumbis assim Tirando o devorador Né? Dos zumbis comuns Eu acho ele o pior Tá? Porque realmente Se você não acabar com ele Ele vai lotar O seu campo de zumbis E isso daí É bem ruim Ainda mais se você tiver ali Plantas de disparo linear Né? Disparo ervilha Broto de bambu Ele vai causar dano No dançarino da frente E aí Antes de você matar ele Ele vai evocar outro dançarino Na frente E aí vai evocar outro E outro E vai avançar 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 Se você não tiver Nenhuma forma de lidar Com ele rapidamente Você vai sofrer Pra esse cara Tá? Dos comuns Eu acho que ele é o pior Eu vou colocar aqui Do lado do devorador Beleza? E o zumbi dançarino Que ele evoca Ele já não Tipo assim O problema dele é que Ele aparece em grandes quantidades Por causa do cara Que evoca ele Vem sempre de 4 em 4 Mas Ele não é um zumbi Tão assim Dificílimo não Pelo fato de vir Em muitas quantidades Eu vou colocar ele aqui Na Na B, tá? Poderia pôr até na C Eu não sei se ele tem A mesma vida Do Do zumbi básico Eu acho que sim, né? Eu acho que sim Mas enfim Depois no final Eu faço uma revisão, tá? Depois a gente tem Esse zumbi aqui Que Eu esqueci o nome dele Zumbi furtivo, né? Ele vem invisível Invisível E você precisa Colocar uma planta Pra ele mastigar Na hora que ele bate Numa planta Ele fica visível de novo Vai devorar essa planta E aí as outras Vão conseguir Causar dano nele Se você não faz isso, né? Ele vai Ele vai passar invisível E vai atravessar o campo Ok? Claro que você pode usar A planterna, né? Ou planpeão Pra fazer ele ficar visível Né? Enfim É um zumbinho enjoado, né? De todos os zumbinhos Com certeza é o pior É... Deixa eu pensar Eu acho que dá pra colocar ele Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o véio da pomba No ar Porque o véio da pomba Eu já sofri muito lá no início com ele, né? Quem viu minha série lembra Esse zumbinho vai ficar do lado Direito do véio da pomba Tá? Eu acho o véio da pomba pior Dependendo das plantas que você tem Esse zumbinho aqui Ah... LSA, cara É porque assim É o que eu tô falando, né? Você precisa colocar uma planta Em cada fileira Geralmente o jogo te dá Uma noz Ou uma planterna, né? Um planpeão Pra você deixar ele visível Acho que te errar é muito pra ele Eu vou colocar ele Na primeira da bia, vai Até agora eu não lembro de ter sofrido muito com esse cara Deixa ele ali O zumbi mais recente, né? Que foi justamente o paisagista Cara, o paisagista foi um zumbi bem bobinho, né? Ele vem ali com esse troço na mão Destrói a primeira planta Que ele Entra em contato Depois ele praticamente Vira um zumbi normal, né? Você pode usar aí uma planta kamikaze, né? Pra lidar com ele Bota lá A planterna A folha guarda-chuva Bota Sei lá Qualquer planta baratinha Só progumelo Que daí ele já Ele já se livra dessa ferramenta dele E vem andando normalmente Não é um zumbi muito problemático, não Acho que vem aqui no C Você pode perder a noz, né? Perder uma noz por causa dele Cara, é um zumbi bem bobinho Foi recente aí também Eu vou colocar Acho que eu vou colocar ele Pode ser aqui, vai Na frente do cone Acho que o cone é pior O cone é pior Porque você pode Acabar com uma planta ali Você pode usar uma planta de kamikaze Com facilidade, né? Bom, aí agora nós temos Os dois vilões, né? Como eu falei Eu vou chamar esse aqui de reboque, né? O zumbão, tá? Não sei porque tem dois zumbões Esse aqui é o zumbão, né? Que fala aí durante as histórias, né? Que eu adoro dublar Gosto muito do zumbão Fazer a voz dele Enfim Eu acho que eu vou fazer o seguinte Pro zumbão Vou colocar Eu vou colocar o zumbão Aqui na frente do devorador, tá? Porque o zumbão Ele é terrível, né? Ele é absurdo Ele é super complicado de se lidar Não desiste nunca É o terror dos terrores Desde sempre Então deixa ele ali na frente Esse zumbão que tá aqui Ele é Ó Se eu não me engano Ele aparece naquele banner De ofertas lá, né? Tem uma oferta lá Que você gasta dinheiro Pra você comprar poder E aí o zumbão aparece lá Esse zumbão é ridiculamente horroroso Vou colocar cá no final Tá? Enfim Só porque é aquela oferta Que ninguém vai comprar Ninguém liga Ninguém se importa O que mais aparece Pra deixar seu jogo lento E pra atrasar sua vida Então esse aí é Ridiculamente ridículo E o reboque, né, Garela? O que nós vamos fazer com o reboque? O reboque eu vou fazer isso aqui, ó É... Ô meu Deus Jesus Inverti tudo Peraí SAB Eu apertei errado Ó Vamos colocar A lenda viva aqui, ó O personagem Mais importante O que tem mais falas O que mais sofre O mais injustiçado De todos É o nosso Queridíssimo reboque Então ele vai ter Uma tier própria Pra ele, ó Deixa eu mudar aqui as cores Pra ficar bonitinho, né? Olha que coisa linda Então o reboque Vai ter uma tier própria Merecido Né? Depois de tudo Que o zumbão faz Com o coitado, né? Aí ó Vou botar até com letra maiúscula Porque ele é um personagem De relevância Aí, ó Bom E muito difícil De se lidar, né? Nossa Um personagem Hardcore Então é isso, galera Reboque ali na frente Tá? Aí aqui Os piores zumbis Aí do PVZ3 Né? Você sofre mais Pra lidar Esse aqui Eu podia até colocar ele Mais pra baixo Mas eu não vou colocar não Porque Como eu falei Só porque ele Ele vem em muitas quantidades Né? Mas ele como um zumbi individual Ele é bem tranquilo Acho que eu vou colocar Eu vou colocar ele Ele pra baixo Então Põe Põe ele na C Vai Porque Como um zumbi individual Ele é bem fácil De se lidar Só fica na frente aqui Porque ele vem em muitas quantidades Né? A poma também vem em muitas quantidades Mas ela é muito mais fraquinha Né? Você consegue Matar com muito mais Rapidez Já esse zumbi aqui Não Acho que eu vou passar Um baiano da boia Aqui pra frente Mais pelo balde Tá? Vou passar ele na frente Desse rolador aqui Porque É um zumbi bem de boa Pra mim Acho que é isso Galera Estou satisfeito Com o que eu estou vendo Diga aqui nos comentários Quais são os piores zumbis Do PVZ3 Pra você E assim que novos conteúdos Forem lançados Eu vou fazer vídeo Fazer live Enfim Estava devendo essa tier De zumbis aí pra vocês Juntamente com a das plantas Também tenho que fazer A tier dos zumbis Do PVZ1 Tá? Em breve eu devo Providenciar esse vídeo Galera Tchau, tchau Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos Um abraço Eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau